e aí galera do canal tudo bem com vocês pessoal hoje eu fui acessar a minha carteirinha aqui da harmony one certo a extensão do chrome e olha o aviso que esta carteira será descontinuada e que pessoal a gente precisa migrar nossas moedas para metamask e neste vídeo eu vou te ajudar como fazer isso adicionar a rede harmony one na sua metamask para a gente tá é enviando nossos fundos mas antes disso pessoal verifica o seu saldo ó quanto você tem se você tem steak deixa eu ver se eu tenho aqui steak ó se você tem steak não migre antes de você é pegar todos os seus fundos que você tem deixa eu dar uma olhada aqui ver se eu tenho eu tenho aqui é um harmonio ano deixa eu ver que se dá clã né vamos ver o que vai dar aqui e aí pessoal você depois disso você faz tudo biquinho beleza vamos pegar aqui todo raspar o tacho e agora pessoal eu vou dar a dica matadora como criar e como adicionar rede é arma de um ano da one na sua meta mesc pessoal vou mostrar para vocês aqui um site maravilhoso tá ó vou deixar na descrição vou deixar na descrição também esse site é o chain list você vai acessar esse site e isso aqui vai facilitar bastante a sua vida na hora de adicionar redes a sua meta mesc olha só pessoal o site é esse tá e o site é esse aí aqui ó ele é mostra aqui as redes que tem para a gente tá adicionando a nossa e a nossa meta mesc e aqui pessoal ó tem aqui a rede da arma new ano tá que como é que a gente vai fazer primeiro de tudo a gente tem que conectar tá vamos ver aqui se a faliu é muito pouco né então vamos lá vamos conectar a nossa carteira ó você viu quando eu cliquei conectar já abriu aqui a minha meta mesc eu sei que ele já vai pedir aqui a a senha e para a gente está desbloqueando e depois de conectar pessoal é que a gente vai adicionar olha só conectar se conectar se com a meta mesc aí você segue aí você conecta ó conectou e agora o próximo passo é adicionar a rede ó vamos adicionar rede e por aqui pessoal é bem mais tranquilo olha já vai dar para todos os parâmetros você não precisa tá lá copiando tá mas verifica se é esse site aqui tá então vamos lá aprovar ó harmonio ano trocar de rei pronto aí pessoal aqui na minha meta mesc agora ó quando eu clicar o que que vai acontecer ó tá aqui ó rede harmonio ano e aí ó todas as redes que eu quiser até aqui ó eu adiciono tá então é assim que você vai adicionar sua rede harmonio ano e aí se você tem saldo lá na sua carteira antiga você vai fazer o que ó você vem aqui ó você copia esse endereço copiei aqui o meu endereço da harmonio ano aqui ó você vai copiar aqui ó copiei aí você vem na sua carteira aqui ó e clica aqui ó e clica em enviar aí aqui você vai colar esse endereço novo da da meta mesc na da sua carteira certo aqui você vai falar quanto que você quer vou colocar aqui máximo para ver se vai ó e clica em acende não tem um saldo para tá fazendo isso né então pessoal é assim que você vai fazer tá é assim que você adiciona a rede da harmonio ano a sua meta mesc eu espero ter ajudado você um forte abraço fiquem com abraço fiquem com Deus e tchau tchau fui